Música Quer cobrar um carro barato? Então vem pro Bazocato, porque o Bazocato tem pra você as melhores ofertas São mais de 100 opções no pátio, são 3 lojas na cidade Em breve com a 4ª loja em Joinville, atendendo todo o estado catarinense Quem quer trocar de carro, quer um semi-novo de qualidade, com a melhor negociação Precisa vir pra cá, bom dia Merson Bom dia, exatamente Fábio Nós preparamos as melhores ofertas da região Pra quem quiser trocar de carro, esse final de semana, as melhores taxas A melhor taxa de aprovação do mercado, os melhores profissionais A melhor taxa realmente é aqui pessoal Então assim, quer uma negociação bacana? Vem aqui pra Bazocato que vai dar negócio Pode ter certeza, aqui dá negócio Olha só a primeira oferta Eu tenho pra você, aqui no Bazocato Automóveis Esta Chevrolet Tracker é uma NTZ 1.8 Esta é uma 2015, câmbio automático, bancos em couro com teto solar Único dona FIP é 63 mil Aqui no Bazocato, só 59,900 Eu disse, 59,900 gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp, e entre em contato agora neste momento Com o Emerson da Bazocato Automóveis Porque Mazocato Automóveis tem pra você o melhor veículo na melhor negociação Mais uma super oferta, esta EcoSport é uma Titanium 2014 Câmbio automático, bancos em couro a FIP é 52 mil Hoje na promoção por 49,900 Eu disse, 49,900 agora Quer melhor? Então tenha certeza, ela vai pra você com IPVA paguinho Isto mesmo, IPVA pago Mais uma super oferta, Honda HR-V EXL 1.8 Esta é top, é 2016 o ano Bancos em couro, câmbio automático Vai com GPS A FIP é 79 mil Hoje no Mazocato Por 76,900 E o melhor, eles enviam pra você o veículo Pra qualquer parte do estado catarinense Esteja você, aonde estiver Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Não perde tempo É Mazocato Automóveis Mais uma super oferta Honda Fit Esta é uma EXL 1.5 Ela é top, 2016 Bancos em couro, câmbio automático A FIP é 62 mil Aqui no Mazocato Só 57,900 Eu disse, 57,900 Agora, olha só Este Golf Sportline 1.6 Com bancos em couro Rodas de liga leve 2011 é o ano A FIP 37 mil Hoje no Mazocato Só 34,900 34,900 Quer mais? Vai pra você Com IPVA paguinho Isto mesmo IPVA paguinho É só no Mazocato Automóveis Mais uma super oferta Honda Fit Este é um EX 1.5 Câmbio automático Bancos em couro 2012 é o ano Por 34,900 Apenas 34,900 É incrível Mas é só no Mazocato Automóveis Pra fechar as ofertas Nós preparamos pra você Este Hyundai HB20 É um Comfort 1.6 2015 Bancos em couro É top Maravilhoso A FIP é 38 mil Hoje no Mazocato Por 35,900 E Emerson Além destas ofertas Tem muito mais aqui no pátio Das três lojas Em breve com a quarta Exatamente Pessoal Você que está procurando um carro novo E está cansado de correr atrás Não perca tempo Vem já pra loja Aqui vai dar negócio Super as ofertas Não perde tempo Vem pra Mazocato Automóveis Que vai dar negócio Quem comprar um carro Até o final do mês Já sabe Vai ganhar tanque cheio De brinde Então já sabe Quer carro barato? Vem pro Mazocato Quer trocar de carro E está procurando as melhores ofertas? Então não perde tempo Corre, 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 corre Vem pra cá Vem pro Mazocato Porque aqui tem ofertas incríveis Esperando por você